Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Marcelino Andrade, estou ministrando o curso de Teoria de Circuitos Eletrônicos I. Essa é a nossa décima primeira aula e aborda circuitos de segunda ordem. No caso, circuitos RLC, ou que tem dois componentes indutores ou dois capacitores, mas eu tenho que ter dois elementos que armazenam energia em particular. E assim nós vamos desenvolver toda a nossa teoria, buscando a solução, desde a modelagem dos circuitos em equações diferenciais, até a sua solução completa, por meio da resposta natural, mais a resposta forçada, por exemplo. Vamos apresentar uma metodologia sistemática para a gente buscar a equação diferencial de um circuito de segunda ordem. Na prática comum, a gente vai poder aglutinar esses passos e seguir com forma mais intuitiva na bolsa da nossa solução. Mas, como primeiro contato, é válido que a gente tenha um protocolo, um procedimento muito bem definido, para chegarmos ao nosso objetivo. Então, vamos aplicar esse protocolo, tanto no circuito número 1, quanto no circuito número 2, e determinar as equações diferenciais desses dois circuitos. Para o circuito 1 e o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é identificar a primeira e a segunda variável, x1 e x2. Essas variáveis são a tensão no capacitor e a corrente no indutor. Então, precisamos identificar o nosso VC e o nosso IL nesse circuito. Tendo aqui o nosso circuito, redesenhando aqui o nosso circuito, nós vamos ter o seguinte. Um capacitor aqui nessa extremidade e, de forma intermediária, nós vamos ter outros componentes. No caso, um resistor e um indutor. Então, aí está o nosso capacitor. Temos aqui uma resistência, aqui intermediária. E também temos um indutor aqui nessa posição. Quem devemos identificar? Nós temos aqui a corrente no indutor e a tensão no capacitor. Então, essas são as nossas variáveis que se vinculam à equação diferencial, já devido às relações desses componentes. Mas, naturalmente, nós vamos ter aqui uma corrente IS, uma corrente IR, uma corrente C. E também teremos uma tensão VL, uma tensão VR aqui se apresentada. Feitas as identificações todas, podemos passar para o próximo passo. No próximo passo, qual é o comando que nós temos aqui? Escreva uma primeira equação de primeira ordem relacionando essas variáveis. Ou a tensão no capacitor ou a corrente no indutor no formato diferencial em função das outras duas. Vamos fazer da seguinte forma. Temos aqui como escrever, por exemplo, que o nosso DVC-DT vai ser função da nossa tensão no capacitor e corrente no indutor. O que nós sabemos? Que IC é igual a C DVC-DT. E aí, nós temos DVC-DT como função de C. Mas a equação do primeiro grau aqui que nós vamos levantar vai ser esta, a equação para este nó. E vamos aplicar análise nodal. Aí, nós vamos ter o seguinte, que o nosso IS, que é a corrente que chega, menos a corrente que sai, é o IR, e o IR é dado por VR sobre R, menos a corrente que sai aqui, é o IL, isolado, menos a corrente no capacitor, que é dado por C DVC-DT é igual a zero. Aí, nós temos uma equação no primeiro grau relacionando essas variáveis aí. Então, a equação 1 aqui presente. Vamos para o próximo passo. No próximo passo, no terceiro passo aqui dessa metodologia direta, nós precisamos obter uma segunda equação do primeiro grau com a outra variável. Para fazer isso, nós podemos identificar que o nosso VL é igual a L, D e L, DT. E, naturalmente, sabemos que o VL, nesse circuito em particular, é igual a VC, já que são componentes que estão em paralelo. E aí, nós pegamos a nossa segunda equação. O quarto e último passo para identificar a equação diferencial é substituir a nossa equação 2 na equação 1. Observem que, ao substituir a equação 2 na equação 1, a equação 1 vai ficar toda em função de IL. E a nossa solução aqui vai levar ao valor IL. Fazendo essa substituição, nós temos que S menos... O nosso VR é igual ao VC. Consequentemente, vai ser menos 1 sobre R, vezes o VR, que é igual a VC. E VC é igual a VL, que é igual a esse valor. Então, fica L, D e L, DT menos IL, que é a corrente aqui, menos CD, DT do argumento, que é VC, que vai ser L, D e L, DT. Tudo isso aqui é igual a zero. Desenvolvendo um pouquinho mais e isolando o nosso IS de um lado, nós podemos ter aqui, como resultado ainda parcial, o nosso L sobre R, D e L, DT, mais CL, esse termo, segunda derivada agora, D e L2, DT, mais IL, é igual ao nosso IS isolado. Dividindo aqui tudo agora por CL, nós chegamos à equação final, aonde nós temos aqui, dividindo tudo por CL, nós temos a equação D e L, DT2, segunda derivada, mais, se eu dividir esse termo por CL, nós vamos ter que, corta o L, ficaremos com 1 sobre CR, primeira derivada de IL, mais, este aqui fica 1 sobre CL e L, é igual a 1 sobre CL e S, e aí nós temos a nossa equação do segundo grau, segunda ordem, equação diferencial de segunda ordem, que me permite encontrar o valor de IL. Aplicando um raciocínio similar no segundo circuito, agora nós vamos para o segundo circuito, este circuito aqui, o que precisamos encontrar? Nosso VC e nosso IL. Como é que é o circuito? Vamos desenhar o circuito aqui. Desenhando o circuito, nós temos a seguinte formação, onde teremos aqui um indutor, em seguida, um capacitor, e por fim, um resistor. Com essa disposição, nós sabemos o quê? Sabemos que, neste ponto em particular, nós temos aqui a corrente no indutor, o IL, que é a corrente em todos os componentes, e aqui nós temos a nossa tensão no capacitor. Obviamente, aqui vai ser a tensão no indutor, e aqui nós temos a nossa tensão no resistor. E os valores dos componentes são L, C e R, além de uma tensão de entrada aqui de VS. Mapeado o circuito, vamos buscar a segunda etapa aqui, o segundo passo da nossa metodologia. No segundo passo, nós temos o seguinte, nós temos que escrever uma equação do primeiro grau. Nós sabemos que, por exemplo, o nosso DIL, podemos escolher aqui, quem escolheu DVC, então nós podemos fazer o nosso DILDT como uma função DIL e DVC. Temos também que o nosso VL é igual a LDILDT. E, por fim, para este segundo passo, vamos buscar escrever uma equação da seguinte malha, onde nós vamos ter o seguinte, menos VS, mais o nosso VL, que é dado por L, DILDT, mais o nosso VC, e, por fim, mais R vezes IL é igual a zero. Terceiro passo da metodologia. No terceiro passo da metodologia, vamos atrás de uma outra equação do primeiro grau. nós sabemos que C, a corrente no capacitor, é dada por CDVC DT. E, além disso, sabemos que C é igual ao próprio IL, dada a conjuntura do circuito aí presente. aqui nós temos a equação número 1 e aqui nós temos a equação número 2. Indo para o nosso quarto e último passo, onde nós podemos fazer a substituição da equação 2 em 1, nós temos o seguinte, menos VS, menos VS, mais LDLDT. E L é igual a C. IC é C, DVC, DT. Logo, ficamos como LDDT, DC, DVC, DT, mais VC, mais R vezes IL, que vai ser R vezes C, DVC. Vamos aqui, mais VC, mais VC, mais R, vezes IL, que é igual a C, DVC, DT. Isso aqui é igual a zero. Desenvolvendo um pouquinho mais, nós podemos escrever aqui o nosso LC. LC, segunda derivada de VC, DT, DT, DT2, mais RC, primeira derivada de VC, DT, mais VC, é igual a VS. E, por fim, e por fim, dividindo tudo aqui por LC, encontramos a equação da segunda ordem desse circuito. Onde nós temos aqui? D2VC, D2VC, DT2, mais RC dividido por LC, C corta, fica R sobre L, D, DVC, DT, mais 1 sobre LC, VC, é igual a 1 sobre LC, VS. E aí nós temos uma equação do segundo grau, segunda ordem, que caracteriza o modelo matemático para esse circuito em questão. De forma complementar ao método direto, vamos aqui apresentar o método do operador, uma forma de também identificar e buscar a equação diferencial para um circuito elétrico. Eu até gosto mais desse método, mas vamos aplicar ele em vários momentos. Mas pensando aqui, como é que ele funciona, ou seja, vamos aos passos aqui. Primeiro nós temos que identificar a variável de interesse. No caso, em particular, o nosso I2, dessas duas malhas aí presentes. Então, para o primeiro passo, identificar o nosso objetivo, quem é I2? Nós precisamos de um IDO associado ao I2. Desenhando o circuito aqui, nós temos a seguinte representação. Temos aqui o nosso 1 indutor, aqui posicionado, diretamente conectado à fonte, e temos um segundo indutor, que está neste ponto em particular, de forma intermediária, nós temos também um resistor. Vamos mapear todos os elementos aqui. A corrente no indutor é esta aqui. E nós temos aí uma malha I1 e uma malha I2. Mas também nós sabemos que nós temos uma corrente no indutor. Esta é a corrente no indutor 1. E aqui nós temos uma corrente no indutor 2. E o nosso objetivo é encontrar exatamente a corrente I2, que é a corrente que passa em L2. Aqui é o nosso L1, aqui é o nosso R. Então, eu tenho o objetivo de encontrar uma equação diferencial para esta corrente. Deixando um pouquinho mais de pontos aqui, nós vamos ter aqui uma tensão VL1. Aqui nós temos a tensão VL2. E, por fim, uma tensão VR, ali mapeada. E a tensão da fonte tem valor de VS. Então, o circuito está aí, todo caracterizado. O que nós precisamos encontrar nesses passos aí envolvidos? Então, o primeiro passo é mapear a nossa variável de interesse, que é I2. Segundo passo, escreva a equação diferencial de uma das variáveis aqui. Então, se nós temos duas variáveis, são as duas correntes, vamos escrever a equação diferencial de uma delas. Então, no segundo passo, nós vamos encontrar uma EDO de primeira ordem para a nossa corrente I1. Como fazer isso? Basta a gente circular aqui, menos Vs, menos Vs, mais VL1, que é a corrente no hidrutor 1, mais VR igual a zero. O que nós sabemos mais aqui para poder montar essa equação? Nós sabemos que o nosso VL1 é dado por L1 de I1 dT, já que é a corrente que passa por ele. E sabemos também que o nosso VR é dado por R vezes I1 e I1 menos I2. Fazendo essas substituições, dessas duas equações, naquela maior, nós podemos escrever que menos Vs mais L1 de I1 dT mais R vezes I1 menos I2 é igual a zero. Seguramos esta equação por enquanto. E em breve a utilizaremos. O que nós temos agora para o nosso próximo passo? No terceiro passo, vamos encontrar uma segunda EDO. Uma segunda EDO de primeira grau também, de primeira ordem, no caso, para a corrente I2. Para fazer isso, temos que circular a malha de I2 onde nós temos aí VL2, que é a corrente, que é a tensão de doutor, menos VR é igual a zero. VL2 menos VR é igual a zero. Nós sabemos também que o nosso VL2 é dado por L2 de I2 DT. Substituindo, nós podemos encontrar o nosso L2 vezes D I2 DT menos o VR que a gente já tinha descoberto ali, R I1 menos I2 é igual a zero. Esta é a nossa segunda EDO. Então, temos aqui mapeado a nossa primeira EDO, de primeiro grau. E aqui, uma de segunda, primeira ordem também. Mas onde é que entra o tal do método? Ou seja, onde é que entra e por que o método é método do operador? Que operador é esse? O operador nada mais é você substituir por S os elementos diferenciais ou, caso você tenha elementos integrais, você substitui 1 sobre S. Se a gente fizer isto aqui, nós podemos ver o seguinte. Pegando esta equação, esta equação e, utilizando esta substituição para a derivada, nós vamos reescrever esta equação da seguinte forma. L2 S I2 menos R I1 mais R I2 é igual a zero e, por sua vez, implica em S S L2 mais R vezes I2 é igual a R vezes I1. Observe que ficou mais fácil a gente desenvolver, inclusive, encontramos uma relação para I1 em termos do operador, onde I1 vai ser nada mais mais do que S L2 mais R dividido dividido por R. Feito esta relação, agora nós podemos fazer o seguinte. Podemos pegar a nossa segunda equação, desenvolver de forma similar, onde nós vamos ter aqui menos Vs mais L1 S I1 mais R vezes I1 menos I2 é igual a zero I2 é igual a zero e, por sua vez, nós podemos juntar aqui os termos I1 e I2 onde nós vamos ter L1 S mais R I1 menos R I2 vai ser igual ao nosso Vs. Substituindo agora o nosso I1 aqui identificado nesse ponto em questão nós chegamos na seguinte expressão L1 S mais R vezes I1 que é igual a S L2 mais R sobre R L1 vezes I2 vezes I2 menos R I2 é igual a Vs. Fazendo a multiplicação nós vamos ter S² L1 L2 mais S mais S L1 vezes R mais S L2R mais R² vezes I2 isso aqui dividido por R menos R menos R menos R I2 é igual a Vs. Se a gente multiplicar tudo por R aqui e juntar os R's ali nós vamos ter a seguinte equação S S ao quadrado L1 L2 mais S L1 R mais S L2 podemos juntar esses aqui já já dá pra juntar aqui podemos colocar mais o nosso R vezes L1 mais L2 mais L2 S mais R ao quadrado menos R ao quadrado I2 é igual a R Vs. Daqui nós observamos que pode ser eliminado esses termos e fazendo a volta do operador aí presente podemos escrever como L1 L2 T I2 2DT mais R vezes L1 mais L2 T I2 DT vai ser igual a R Vs e aí está a equação de segundo grau que representa esse circuito que tem dois elementos que armazenam energia dois indutores que não podem ser associados em um só e aí estão eles representados. vamos aplicar a nossa metodologia de determinar a equação diferencial do circuito aí presente. O que nós temos nesse circuito? Dois elementos que armazenam energia por consequência é um circuito que deve gerar uma equação do segundo grau. No nosso circuito em questão vou até repetir aqui o nosso circuito. O que nós temos para esse circuito? Nós temos o seguinte nós temos aqui uma fonte de tensão temos além disso uma resistência R que aqui está presente descendo nesse bracinho tem uma outra resistência na verdade a primeira era R1 essa aqui é chamada de R está conectada a um indutor a um indutor e no último bracinho aqui nós temos um capacitor então se temos dois elementos que armazenam energia nós teremos uma equação diferencial de segunda ordem representando esse circuito. esta resistência aqui é R1 esta é a R aqui está a nossa capacitância nosso capacitor e aqui nosso indutor além disso temos uma tensão VS aqui o valor dessa resistência é 1 kOhm então esta aqui tem o valor de 1k essa outra tem o valor de 1 ohm o capacitor de 1mF e o indutor de 1mH pensando nas correntes deste circuito nós vamos ter aqui uma corrente aqui chegando que vai ser a mesma corrente que está aqui que podemos chamar de IS corrente que vem da fonte uma outra corrente aqui que é uma corrente do capacitor e por fim uma corrente que desce que é a corrente do indutor que passa também este resistor qual o objetivo do programa? encontre a equação diferencial da tensão V a tensão V é a tensão deste nó aqui seria a tensão neste nozinho em particular é a mesma tensão do capacitor já que está em paralelo tomando como referência este ponto aqui como terra do nosso circuito se é para encontrar uma tensão o interessante é que a gente aplique a análise nodal já que a análise nodal nos dá a tensão diretamente então vamos aplicar a análise nodal 1 análise nodal análise nodal o que nós temos mais aqui neste circuito? nós temos uma tensão aqui dada por Vr1 uma tensão aqui dada por Vr e mais uma última tensão aqui dada por Vl na análise nodal tomando como referência este nó já que é exatamente o nó que tem a tensão que desejamos descobrir nós sabemos que que S que é a corrente que chega menos a corrente no capacitor que está saindo menos a corrente no indutor vai ser igual a zero e esta corrente que está chegando e S a corrente S é Vs menos a tensão de interesse sobre R1 menos a corrente no capacitor que é dado sobre C D Vc ou Dv Dt menos a corrente no indutor igual a zero aí aqui eu vou fazer um parêntese para nós vou trazer um pouquinho essa imagem essa imagem para o lado e vamos fazer a seguinte observação o que que nós temos aqui nós sabemos que Vl Vl é igual a L Dil Dt consequência sabemos que L é igual a 1 sobre L da integral de zero a T de Vl Dt mais o Il de zero sabemos também que o nosso IC é igual a C Dvc Dt inclusive acabamos de usar Dvc Dt assim o nosso Il vai ser menos 1 sobre L da integral de zero a T de Vl Dt mais Il de zero isso aqui tudo é igual a zero se a gente deriva essa expressão nós vamos encontrar a seguinte representação 1 sobre R1 D Vs Dt menos 1 sobre R1 Dvc Dt menos C aqui já vai para a segunda derivada D 2 V Dt 2 menos 1 sobre L Vl é igual a zero servem nessa expressão e nós temos ela caracterizada em função de V que é a tensão que temos interesse Vs que é a entrada e o Vl se a gente conseguir substituir o Vl em função de V nós vamos conseguir resolver esse problema quem é o Vl? Vl daqui dessa expressão é igual a V menos Vr V menos Vr e nós sabemos também que o Il que é a corrente que passa nesse dutor vai ser igual a V menos Vl sobre o valor de R que no caso em particular vale 1 ohms vamos atrás desse Vl para equacionar esse problema então o que que nós temos aqui? nós temos que Vl é igual a L D e L Dt que vai ser igual a L D Dt do Il que é igual a V menos Vl sobre R desenvolvendo um pouquinho aqui nós vemos que o nosso Vl é igual a L L sobre R Dv Dt menos L sobre R DvL Dt nós podemos fazer nesse passo nós sabemos que o S o nosso operador nós pode ser substituído a nossa derivada por este operador e assim implica que o nosso Vl passa a ser igual a L sobre R S Sv menos L sobre R SvL multiplicando aqui tudo por este R nós vamos ficar com R Vl é igual a L Sv menos L S Vl colocando em evidência nós podemos ter aqui o nosso R mais L S Vl é igual a L S V aqui temos o nosso Vl em função de V dado por Ls dividido por R mais Ls vezes V aí está a nossa expressão onde nós temos nós temos o nosso Vl escrito em função de V se eu conseguir substituir o nosso Vl agora naquela expressão ou seja eu conseguir substituir este Vl neste ponto de referência nós vamos ter uma equação única em função de V e nós temos a nossa Edo desejada então vamos fazer isso aqui como fazer vamos pegar a expressão essa expressão aqui de referência reescrevê-la aqui qual expressão é essa temos aqui 1 sobre R1 de Vs dt dt menos 1 sobre R1 na verdade não é 1 é 1 é 1 mesmo 1 sobre R1 vezes dv dt menos c dv2 dt2 menos aí que entra o nosso 1 sobre L Vl é igual a zero se a gente utiliza o nosso operador 1 sobre S é igual a primeira derivada isso aqui vai ficar como o seguinte valor e multiplica tudo por R1 também nós vamos ter o seguinte valor podemos ainda multiplicar por S então multiplico tudo por S L R1 L R1 e substitui o operador nós vamos ficar aqui com L S VS então multiplicando por L e por R1 e substituindo o operador menos o próximo passo aqui vai ser igual ao primeiro L S V este outro aqui vai ter menos menos o nosso R1 vezes L vezes C S ao quadrado V e o último aqui vai ficar somente em função de R1 R1 vezes V é igual a zero então o que foi feito nesse passo multiplicamos por R1 vezes L e substituímos o D DT pelo S feito esses passos aí nós chegamos nessa representação o que é possível fazer mais aqui agora nós temos que na verdade isso aqui é o VL nós precisamos agora substituir o VL ali naquele ponto então nós vamos ficar aqui com L L S P S menos L S V menos R1 L C S ao quadrado V menos aqui é a substituição R1 vezes o VL que é dado por L S V dividido por R mais L S isso aqui é igual a zero e por sua vez nós podemos agora reescrever multiplicando aqui tudo por R L S nós podemos reescrever isso aqui da seguinte forma primeiro os nossos nessa expressão em particular eu posso cortar todos esses L S esse L S corta aqui corta aqui corta aqui L aqui corta aqui fica S em função de 1 e vai ficar S1 corta esse e fica 1 assim agora multiplicando tudo por S por R LC LS essa expressão pode ser reescrita por por R mais LS vezes VS segundo termo muito similar porém utilizando V isso não é negativo menos R mais LS vezes V próximo termo agora nós temos menos menos R LS R mais LS vezes R1 C S V R1 C S V e o último termo aqui vai ser menos R1 V menos R1 V igual a zero menos igual a zero nós podemos fazer um pouquinho mais aqui nós podemos agora sair substituindo vamos substituir os valores quais valores os valores das expressões os valores dos componentes assim a gente vai conseguir convergir melhor qual o valor do R o R tem o valor de 1k qual o valor do S o S tem o valor do L o L tem o valor de 10 a menos 3 assim nós podemos escrever a primeira expressão como 1 mais 10 a menos 3S V S a segunda vai ser parecida porque são os mesmos elementos então mas só que é menos negativo 1 mais 10 a menos 3S vezes V menos este outro aqui mesma coisa já que nós estamos com o mesmo multiplicador então 1 mais 10 a menos 3S vezes agora nós temos aqui as multiplicações o nosso R1 vale 1k e o nosso C vale 10 a menos 3 então é 10 a terceira vezes 10 a menos 3SV e por fim nós temos agora menos o R1 e o R1 tem um valor de 10 a terceira 10 a terceira V igual a 0 vamos trabalhar um pouquinho mais isso aqui trabalhando um pouquinho mais se a gente multiplica aqui tudo por 10 a terceira o que nós vamos ter aqui nós podemos ter vamos multiplicar vamos separar esses termos eu vou isolar vou pegar aqui esse VS jogar para o lado direito da equação e esse aqui ficar com sinal positivo então fica V mais 10 a menos 3 SV mais este com esse aqui vai dar 1 logo 1 vezes SV assim nós vamos ter 1 sobre SV vamos lá 1 vezes SV mais 10 a menos 3 S ao quadrado V menos 10 a terceira V vai ser igual a esse termo que vai para o outro lado lá como 1 mais 10 a menos 3 SVS o que nós podemos aqui organizar aqui agora nós temos um termo em S ao quadrado que é esse primeiro aqui então podemos escrever 10 a menos 3 S ao quadrado V termos em S nós temos este e este termo em S então nós podemos juntar esses termos em S aqui então vai ficar mais 1 mais 10 a menos 3 S calma aí este está em S este está em S então fica 1 mais 10 a menos 3 SV temos agora mais este termo em V nós podemos agora juntar juntar bem este aqui é positivo mais 1 mais 10 a terceira vezes V vai ser igual a 1 mais 10 a menos 3 menos 3 S VS o que é possível fazer aqui agora? é porque se a gente multiplicar tudo por 10 a terceira o que vai ficar nessa expressão? 10 a terceira aqui se eu multiplicar tudo por 10 a terceira nós vamos ter aqui S ao quadrado V mais 1000 mais 1 então fica aqui 1001 SV mais o próximo aqui vai ficar 1000 e vem lá vezes vezes 1001 vezes V é igual a 1000 10 a menos 3S vezes VS vai ser S S VS mais 1000 VS fazendo a volta agora do nosso operador nós temos a segunda derivada de V mais 1000 e 1 uma primeira derivada de V mais 1000 vezes 1001 V é igual a D PS DT que é a entrada mais 1000 vezes VS e aí nós temos nós temos a solução na verdade não é uma solução nós temos a equação diferencial que representa a saída V e a tensão no capacitor para esse circuito em questão Neste passo nós vamos começar a buscar a resposta da equação diferencial nos passos anteriores nós estamos montando a equação diferencial de um circuito de segunda ordem agora vamos começar a buscar a solução lembrando que uma equação de segundo grau uma segunda ordem equação diferencial de segunda ordem ela tem aí esses três termos no seu aspecto mais amplo e uma entrada e nós vimos anteriormente que nós podemos decompor a solução completa de um circuito em uma resposta natural e uma resposta forçada a resposta natural é aquela que só depende das condições iniciais e do próprio circuito a entrada é colocada em repouso já a resposta forçada ela depende da entrada e não das condições iniciais então vamos decompor a nossa solução geral em duas parcelas uma é a resposta natural e a outra a resposta da forçada para a resposta natural nós removemos a entrada e substituímos por zero e assim nós temos a solução da equação homogênea aqui em particular então lembrando aqui esta solução qual é a equação diferencial a equação diferencial é a2 dx2 dt mais a1 dx dt mais a0x igual a zero desenvolver esta solução uma das possibilidades um dos caminhos é a gente encontrar uma equação protótipo de solução x igual a e elevado a st isso é um protótipo de solução esse protótipo em particular nós sabemos que substituindo nessa equação nós conseguimos garantir esta identidade desde que determinadas características sejam atendidas como o polinômio característico que deve surgir logo em seguida então substituindo aqui nós temos o seguinte nós vamos ter a2 segunda derivada do nosso protótipo vai ser ae elevado a st que é a derivada da própria da exponencial ela mesma vezes a derivada do argumento que aqui está sendo duas vezes derivada mais a1 a1 ae de st só uma derivada mais a0 ae de st igual a 0 observem que essa identidade pode ser garantida mas primeiro vamos cancelar esses termos em comum e aí surge a figura do polinômio característico esse polinômio ou equação característica essa equação característica e ela sendo resolvida nós tendo a solução dessa equação e a equação é igual a a2 s ao quadrado mais a1 s mais a0 igual a 0 então se a gente encontrar a solução dessa equação característica nós podemos substituir nessa nossa função e nós temos essa identidade garantida qual é a solução desse problema nós sabemos a solução desse problema o s1 a2 é dado por menos a1 menos a1 mais ou menos a raiz quadrada do nosso a1 ao quadrado menos 4 vezes a2 e a0 dividido 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 por duas vezes a2 essa é a solução geral de Báscaras aí apresentado logo a solução natural do nosso problema vai ser um x dado por a1 a1 e elevado a s1t mais a2 elevado a s2t então esta é a solução geral da nossa a nossa solução natural do nosso problema que é parte da solução geral ela corresponde a natural mais afossado vamos pegar um exemplo para a gente poder desenvolver essa questão então como exemplo para solução natural ou resposta natural a resposta natural nós podemos fazer pegar um exemplo um circuito aqui em particular esse circuito aqui tem uma fonte de tensão temos aqui uma resistência conectada a uma indutância que por sua vez está conectada a outra indutância aqui presente e fechando o circuito um pouco mais aqui nós temos ainda uma resistência aqui intermediária este valor tem o valor de 8 ohms esta hidutância de 2 ohms esta resistência de 4 ohms e esta outra hidutância de 1 ohms o que nós precisamos aqui precisamos resolver este circuito agora qual a pergunta da solução deste circuito nós temos aí por exemplo digamos dado no problema uma corrente de malha i1 e uma corrente de malha i2 e o nosso objetivo é encontrar i2 quem é i2 nós queremos esta corrente de malha o primeiro passo é encontrar a edo que representa esta corrente de malha então vamos buscar a nossa solução montar a primeira equação diferencial a equação diferencial para i1 para i1 nós temos o seguinte este é o vs menos vs vamos colocar todos os termos aqui aqui nós vamos ter uma tensão outra tensão mais uma tensão e uma última tensão aqui nós queremos o nosso i2 então menos vs mais 8 vezes i1 mais qual é a corrente no edutor corrente no edutor na verdade tensão no edutor é igual a ldi dt aqui vai ser 2 vezes a corrente que é di1 dt então ldi dt vai me dar no caso o 2 di1 dt mais a corrente aqui a tensão dessa resistência é 4 vezes i1 menos i2 igual a 0 nós podemos fazer vamos usar o nosso operador s como derivado e aí nós podemos reescrever essa equação como menos vs mais 8 i2 mais 2 vezes s i1 mais 4 i1 menos i2 igual a 0 ou ainda juntando aqui os nossos i1 e os nossos i2 nós vamos ter o seguinte para i1 para i1 nada mais é do que do que para o i2 2 aqui nós vamos ter 8 tem i1 tem 2 e tem 4 e na verdade esse é i1 também então vamos corrigir isso aqui vamos fazer uma letra mais bonita este é i1 por ser i1 por ser i1 nós agora podemos juntar este aqui também é i1 8 i1 mais 4 i1 dá 12 i1 12 mais 2s i1 menos 4 i2 é igual a vS então nós temos uma primeira equação aqui uma primeira equação relacionada vamos atrás da segunda equação o caso agora para a corrente da malha i2 a malha i2 é pequenininha então aqui nós temos aqui o nosso tensão no segundo no segundo indutor aqui vai ser 1 vezes d i2 dt menos 4 vezes i1 menos i2 igual a zero desenvolvendo um pouquinho mais aqui nós temos s i2 menos 4 i1 mais 4 i2 igual a zero juntando aqui os i2 nós podemos isolar o i1 como i1 é igual a i1 vai ser igual a s mais 4 dividido por 4 vezes i2 porque eu estou isolando i1 porque eu quero exatamente encontrar uma equação somente em função de i2 então se eu pegar o meu i1 e substituir aqui agora nós vamos conseguir uma equação somente em função de i2 nós podemos aqui avançar da seguinte forma vamos lá da seguinte forma substituindo nós vamos ter 12 mais 2s vezes s mais 4 dividido por 4 i2 menos menos 4 i2 igual avs trabalhando um pouquinho mais aqui multiplicando todo mundo por 4 nós podemos ter o seguinte fazendo essas multiplicações internas ali 12 vezes s então será 12s 12s mais 4 vezes 12 48 mais 2s ao quadrado mais o último termo ali 8s isso vezes i2 menos multiplicando tudo por 4 aqui 16 vezes i2 é igual a 4 vs posso jogar o nosso 16 e 2 agora para dentro desse argumento e reorganizar aqui nós vamos ter nada mais nada menos do que 2s ao quadrado os com s aqui vai ser o nosso 8s mais 12s mais 20s 48 menos 16 vai dar mais 32 e 2 igual a 4 vs ainda dá para melhorar um pouquinho e escrever isso aqui como s ao quadrado mais 10s mais 16 vezes i2 igual a 2 ds se a gente substituir agora pela equação diferencial será d i2 ao quadrado dt 2 mais 10 vezes d i2 dt mais 16 i2 é igual a 2 ps nós queremos a solução da equação da resposta natural para isso nós fazemos possamos e aqui vai passar a ser zero e a solução dessa equação vai ser a seguinte o nosso polinômio característico aqui será s ao quadrado será exatamente este aqui o polinômio característico então sim ele já está aqui até o nosso polinômio característico cuja solução desse polinômio característico tem a seguinte característica s12 é dada por menos 10 mais ou menos a raiz de b ao quadrado 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 16 dividido por 2 qual o valor nós vamos ter aqui isso aqui vai me clicar no s12 com os seguintes valores o primeiro aqui vai ser menos 10 100 menos 4 vezes 16 vai dar 36 mais ou menos 6 então menos 10 menos 10 menos 6 menos 16 dividido por 2 menos 8 menos 10 no outro caso nós vamos ter aqui menos 10 mais 6 menos 4 dividido por 2 vai ser menos 2 então essas são as duas soluções e a solução natural desse circuito vai ter o seguinte formato é a 1 elevado a menos 2 t mais a 2 elevado a menos 8 t esta é a forma da solução ou da resposta natural depois nós vamos encontrar a resposta forçada aplicar as condições iniciais e ter a resposta ou a solução completa a a 2 t t a a a a a a